Muito obrigado. Se você está precisando de saúde, prosperidade e alegria, o que vem aí é pra você. Vamos conversar agora com uma apredetora da Cinturena em Minas Gerais, de Juiz de Fora, onde o ensinamento da Cinturena trouxe exatamente essas virtudes, essas alegrias, essas conquistas pra vida dela, que foi a saúde, depois de passar por uma situação extremamente de dificuldade de saúde, trouxe prosperidade e, acima de tudo, alegria e generosidade. Muito obrigado. Estamos falando aqui da Gleides Mariane Lopes. Muito obrigado, Gleides. Muito obrigado, preletorênia. Tudo bem? Como, Mariana? Bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. De onde vem essa alegria toda, Gleides? Ah, essa alegria vem porque eu sinto tão feliz de pertencer a Cinturena, de trabalhar dentro desse movimento, de conhecer essa filosofia, que essa alegria vem de dentro do meu coração. Toda vez que eu estou falando sobre a Cinturena, essa alegria aflora imediatamente. É impressionante. E como que a Cinturena chegou na tua vida, Gleides? O preletorênio, olha, minha vida, eu morava numa cidadezinha pequena chamada Dores de Campos. Eu era professora e uma vez eu fui pra Juiz de Fora fazer um cursinho, já estava fazendo cursinho pra fazer vestibular pra medicina, e eu adoeci lá em Juiz de Fora e fui parar dentro de uma casa de saúde, na qual meu pai depois foi chamado pra me trazer de volta pra minha cidade, porque eu estava totalmente doente, totalmente fora de mim, na verdade. E foi muito triste esse momento da minha vida, porque eu nem trabalhava e nem estudava mais, não tinha mais cabeça pra nada. E fazia tratamentos um em cima do outro, fui internada em casas de saúde, e foi muito triste. Depois, o médico chegou pros meus pais e falou que eu tinha esquizofrenia, que jamais eu ficaria curada. Que ali era só piorar daí pra frente. E eu fui fazendo tratamento, tomando remédio de manhã, de tarde, de noite. Ficava assim, dopada, parei de trabalhar, ficava só de licença, não dava aula, e os meus pais ficaram imensamente tristes. Minha mãe me levava em todas as religiões, centro espírita, igreja católica, crentes, e nada me curava, nada. E eu vivia assim, fora da escola, somente com uma depressão profunda e querendo morrer. Aí um dia, passado algum tempo, né, que eu estava nessa vida, a minha mãe chegou na minha casa e falou assim, Leide, eu recebi um convite hoje do nosso amigo Adi, que mora lá no Rio, mas ele é casado aqui em Doris Campos, né, ele vem uma vez por mês aqui pra ver a família, que ele é militar, e ele me convidou pra uma reunião na casa dele, que é da Sainte Mãe. E eu vim te convidar, ele falou pra me levar você. Aí eu falei, mãe, não vou não, não acredito em nada disso, mãe. A senhora já me levou em tudo e quanto é lugar, não tem jeito não, não quero, não vou. Aí minha mãe ficou carinha triste, falou assim, se você não vai, eu também não vou, porque eu fico com vergonha de chegar lá sozinha. Aí eu vi que a minha mãe estava com vontade de ir, e ela falou uma coisa que me despertou. Ela falou assim, Leide, isso é coisa de japonês, japonês é muito inteligente. A minha mãe não é verdade. Eu falei assim, isso que bateu no meu coração. Falei, mê, japonês é tão diferente. Aí eu vou com a minha mãe. Falei assim, então mãe, a senhora me pega aqui e a gente vai. E eu fui pra essa reunião com ela à noite, mas eu fui andando devagarinho, que é cidade pequena, né? E fui andando devagarinho, e ela falou, por que você tá andando tão devagar? Ah, porque brasileiro começa nada na hora, mãe. Vamos devagar, que a gente vai chegar lá e ainda vai esperar. Mas, na realidade, eu queria chegar no meio da reunião pra acabar logo, pra me sair daquilo, que eu sabia que aquilo não tinha nenhum, não ia me resolver a minha situação, né? Aí, quando cheguei lá, realmente já tinha começado. Mas na hora que eu cheguei, imediatamente, no momento, era um dendoim, que chamava naquela época. Ele estava com um livro, ele abria o livro, lia um pouquinho e falava. Abri ali um pouquinho e falava. E imediatamente que eu cheguei, ele estava falando assim, a doença não existe. Ela não foi criada por Deus. Aquilo que não existe, não existe. Só tem que desaparecer. Então, não tem existência verdadeira. Eu falei, que isso? Nunca ouvi isso em lugar nenhum. Depois, ele completou, falou assim, o pecado não existe. Pecado também não foi criado por Deus. Portanto, ele não tem existência verdadeira. Eu falei, gente, onde que eu já ouvi? Nunca ouvi isso. Eu estudava no Colégio de Irmã de Caridade, né? Interna, por oito anos, desde meus dez anos de idade. E só ouvia que a gente era muito pecadora. Eu tinha isso na minha cabeça, né? Que eu era muito pecadora. E quando ele falou que o pecado não existe, aquilo me deu um... Eu fiquei assim, aí que eu queria ouvir mais. Aí meus olhos só buscavam aquele homem falando, né? Na minha frente. E ele pegou e completou. A morte também não existe. Aí eu falei, ah, não, mas agora ele... Porque a gente vê os caixões subir aqui no cemitério, todo mundo morrendo. Isso aí, não. Aí ele falou, a morte também não foi criada por Deus. A morte não existe. Só existe a vida. A vida vive eternamente. Só vai embora esse corpo. Esse corpo vira pó. Isso não é nada. Isso é matéria. Isso não é nada. A nossa vida que é importante. E isso... Eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, eu nunca ouvi isso. É aqui mesmo, que é meu lugar. Eu comecei a ficar com esse pensamento. Aí ele falou assim, agora eu vou pedir a todos vocês, para a posição de oração, que nós vamos fazer um xin-socã. Eu vou falando umas palavras e vocês vão acompanhando mentalmente, com os olhos fechados, ensinou a posição. E aí eu comecei. Quando eu comecei, eu já não ouvi mais nada. Parece que eu saí daquele lugar e meus olhos começaram a... Só saí lágrima. E parecia que as lágrimas saíam encapsuladas dentro de cápsulas. Era aquele cordão de cápsulas que eu punho o dedo assim na minha pálpebra. Eu tinha dor. Eu fiquei com vergonha. Como é que aquele povo estava vendo sair tanta lágrima estranha dos meus olhos? Mas aquilo foi continuadamente. Até que eu ouvi uma palavra que falou assim, pode desfazer a posição de oração, que terminou a meditação xin-socã. Aí eu desfiz a posição, abri os olhos, e comecei a sentir dentro de mim uma alegria. Uma alegria. Que eu voltei a ser o que eu era antes de ter ficado doente. Eu falei, meu Deus, houve uma transformação em mim. Imediatamente aquele xin-socã. Aí ele falou, agora, gente, nós vamos terminar a reunião, e o mês que vem eu vou voltar de novo. Eu espero que vocês venham aqui na minha casa. Vou pedir minha esposa para avisar vocês no dia que eu vier. e para vocês virem aqui na reunião de novo. Aí eu levantei do meu lugar, fui lá, falei, o Adi, porque ele era o meu amigo, ele era casado com a minha amiga. Falei, o Adi, não esquece de mandar me falar, não, que eu sou a primeira que eu quero chegar aqui. Aí eu saí da casa dele, tinha uma praça assim na frente, chamava Praça, chama até hoje, Praça Cardoso. Eu comecei a pular de banco em banco, pulava. A minha mãe falou, que isso, Gleito? Mãe, eu voltei o que eu era. Mãe, eu não sou mais doente. Acabou a minha doença, mãe. Eu voltei. Eu sou aquela de Leis que fui para a Juiz de Fora estudar, que estava no colégio. Eu estou feliz, mãe. Aí ela falou, que isso, minha filha, é verdade? É verdade, mãe, é verdade. A minha mãe ficou naquela, ficou horrorizada. Aí eu cheguei na minha casa. Na minha casa, assim, eu tomava aqueles remédios, ficava assim, pertinho da minha cama, né? Eu tomava aquilo tudo para dormir, tomava remédio de manhã para aguentar o dia, durante o dia. Era tudo remédio controlado. Quando eu fui tomar o remédio, que é aquele hábito de toda noite, eu falei, mas hoje eu não ouvi lá, que eu sou filha de Deus e que eu sou perfeita, que a doença não existe, que só existe a saúde, que Deus não deu nada de ruim para a gente, não vou tomar esse remédio, não. Gente, não tomei. Eu dormi a noite inteirinha, que eu jamais dormia sem remédio. Jamais. Não conseguia. No outro dia de manhã, que era para tomar mais remédio, falei, não vou tomar. Estou me sentindo tão bem, tão feliz. Não vou tomar. Não tomei. E durante o dia também não. E na minha casa, tinha uma cômoda enorme, com umas gavetões grandão, fundo, cheio de remédio, que era para mim, para minha filha e para o meu filho, porque todos nós éramos doentes. A mãe, quando está doente, os filhos também ficam doentes. Então, a minha filha tinha uma bronquite, que era uma bronca muito grande que eu tinha do meu marido. Eu já tinha acabado de separar. Já tinha acabado de separar. O meu filho tinha uma diarreia que médico nenhum dava conta. Ele trocava, assim, uns 40, uns 30, 40, shortinho por dia, porque nada parava. Entrava e saía, assim. Ele era pequenininho. Nesse dia, gente, eu fiquei curada, meu filho ficou curado e minha filha ficou curada da bronquite. Eu peguei dois gavetões, assim, da minha cômoda, que era lotado de remédio, mas lotado. Peguei aqueles dois gavetões, chamei a minha secretária, que trabalhava para mim, né? Falei, vamos ali na frente da casa, no córrego, vamos jogar esses remédios tudo fora? Quer dizer, não tinha esse negócio de meio ambiente que tem hoje. Se fosse hoje, seria terrível, né? Eu peguei os dois gavetões de remédio, jogamos tudo no córrego. Aí foi remédio meu, da minha filha, do meu filho. Nós todos ficamos curados. Neste dia, no momento da meditação, chinso a campo. Eu fiquei, assim, extasiada com tudo. Aí fui procurar minha diretora da escola, falando com ela que eu tinha curado, que eu estava bem, apesar de estar de licença, não estar trabalhando, mas que eu queria voltar. Eu fui atrás do médico para tirar da minha licença, né? Que eu queria voltar a trabalhar. Eu fazia tratamento psicológico em Belo Horizonte. Eu fui lá, falei com o psicólogo, não vou mais fazer esse tratamento, eu estou ótima, eu estou maravilhosa. Tudo na minha vida está muito bom. Aí eu voltei a trabalhar. Gente, a minha filha ficou curada da bronquite que ela tinha, uma bronquite terrível. Meu filho ficou curado do intestino, totalmente. Então foram três curas de uma vez só. Eu e meus dois filhos. Foi uma coisa maravilhosa. E daí eu comecei novamente a trabalhar, dar aula, né? Aí com pouco, eu fiz uma... Eu tinha feito faculdade, né? Aí me convidaram para ser a diretora da escola. Eu estava tão bem como professora. Eu trabalhava, dava aula assim com muita alegria. Nossa, todo mundo gostava muito de mim, meus alunos, os pais. E eu fui convidada para ser a diretora da escola. Aí fui a diretora. E comecei... Aí eu comecei a procurar juiz de fora, onde tinha aqui uma preletora, que era a nossa supervisora, né? Dona... Breulândia Straussland. Aí ela me conheceu, ficou sabendo a minha história. Aí falou assim, então, vamos abrir uma associação em Dores de Campos? Vamos. Então, tá. Você vai ser a presidente lá. E tal, me orientou, foi para a minha casa, fomos lá para Dores. Várias vezes ela foi lá. E a gente abriu essa... essa associação lá em Dores. Mas trabalhava comigo. eu e um outro que era Denduí, na época chamava Denduí. Mas quando eu, assim, deu o meu tempo de escola, que eu ia aposentar, que eu ia sair, já depois de trabalhar alguns anos, né? Depois de estar totalmente curada, trabalhei bastante anos ainda. Aí a minha mãe falou assim comigo, Leite, a minha filha, Glaucia, tinha ido vir para a Juiz de Fora estudar. Ela falou assim, como a sua filha está lá, seria melhor que você fosse para a Juiz de Fora, ficar com ela. E depois o Cassio, meu filho também, vai com você para estudar lá. Falei, senhora, acho que eu devo fazer isso, mãe? Ela falou, acho sim. Acho sim, porque para deixar sua filha sozinha lá não convém. Aí é bom que você vai. Aí eu mudei para a Juiz de Fora. E quando eu mudei para que eu procurei assim, eu não ia mais ainda. E eu ia nas reuniões, fazia todos os seminários que tinha aqui, me tornei preletora, e comecei a ocupar o cargo de... Foi na educação primeiro. Aí na educação, eu trabalhei bastante, daí eu fui fazer a prova de preletor, e me tornei preletora, daí de preletor, eu fui trabalhar como presidente da Pumba Branca, depois trabalhei também como presidente dos preletores, trabalhei como, assim, presidente dos educadores, que eu comecei como educadores, e aí fui preletor, e depois Pumba Branca, duas vezes Pumba Branca, e continuei esse meu trabalho direto aqui em Juiz de Fora, com muita alegria, muita saúde, muita harmonia, muita prosperidade, e foi a minha vida, foi assim, só crescendo, mas eu não... uma coisa que eu não deixava de ir era Ibiúna, porque Ibiúna me trazia uma fortaleza muito grande, então eu fui muito seminário de Ibiúna, para cada vez ficar melhor e poder passar esse ensinamento para as pessoas, ensinamento que salva, que me salvou, olha bem, eu era considerada uma pessoa já, assim, como se tivesse final de carreira, e eu me tornei uma pessoa maravilhosa, trabalhei esse tempo todo, depois aqui em Juiz de Fora, eu tornei a começar a trabalhar como supervisor, porque diretora eu já tinha aposentado como tal, aí comecei aqui como supervisor, porque eu tinha outro cargo, que eu tinha feito concurso, tinha outro cargo, eu trabalhei um ano só, aí, como eu dava aula de inglês em dois campos, também na época que eu era diretora, que eu já tinha me curado e tal, eu tinha muitos anos de trabalho, aí uma pessoa falou assim, por que você não vai lá na delegacia de ensino, vê se você tem, aposenta novamente, mas é meio difícil, porque eu trabalhei pouco tempo, aí eu fui na delegacia, mandaram meu tempo para Belo Horizonte, e veio que eu tinha direito de aposentar pela segunda vez, então, na realidade, eu tenho duas aposentadorias, aposentadoria como diretora e como supervisora, aí, quando eu aposento, a minha diretora, aqui de Juiz de Fora, falou assim, ah, Gleice, não aposenta não, para você ficar aqui na escola, está tão bom você aqui, está ótimo, a escola melhorou tanto, você faz, porque eu aplicava, sei lá, tudo lá, eu era, eu era assim, a supervisora, né, então, eu aplicava na sala de aula, entrava nas salas, fazia os alunos agradecer, papai e mamãe, e fazia muita coisa bonita, muita coisa, assim, da Seiiti, não é? Então, todo mundo gostava, né? A minha diretora também, não queria que eu aposentasse, mas eu falei, eu vou aposentar, sabe por quê? Porque agora eu quero dedicar a Seiiti Noê, porque eu fico o dia inteiro na escola, eu trabalhava 40 horas, né? Era de manhã e à tarde, e eu quero dedicar a Seiiti Noê, então, eu preciso ir lá para a regional, trabalhar lá, aí ela falou, se é assim, então, o que que eu posso fazer? Então, você vai. Aí eu aposentei de novo, né? Ok, o Gleides, hein? Oi, desculpa, interromper a senhora, eu estou curioso aqui, a doença não existe? Não. O pecado não existe? Não. A morte não existe? Não. E a pobreza? Essa que é a minha dúvida. Nem a pobreza existe. Também não? Não existe a pobreza. Não. Não? Porque tudo vem, tudo vem de Deus. E como você lhe encontrou a prosperidade? Foi através desse ensinamento da Seiiti Noê, compreendendo a verdade de que eu sou filha de Deus, e sendo filha de Deus, eu sou rica, eu sou próspera, eu tenho tudo aquilo no momento exato que eu preciso. você vê que eu quando era mais jovem, que eu estava lá em Dores de Campos, que é a minha cidade natal, eu tinha um carro, mas eu não tinha tirado ainda a carta, a carteira, para poder dirigir. E numa época que o carro chegou, eu fui sair no carro assim, sem carteira. Então, quando eu saí naquele carro, eu dei uma ré e eu bati no poste. Era época de carnaval. Tinha muitas lâmpadas coloridas, então caíram aquelas lâmpadas todas. Umas cem lâmpadas quebraram. O meu pai, que estava lá na porta da minha casa, viu aquilo, ficou nervoso, chegou perto de mim e falou assim, você não dá para dirigir. Você não dá para dirigir. Faz favor, não vai tirar nem carteira, nem fazer nada. Você não dá para dirigir. Eu pus aquele complexo dentro de mim e larguei o carro para lá. Aí, quando a minha filha, eu casei, minha filha ficou grande, maior e tal, falei, agora eu quero ter carro, porque eu tenho quem vai dirigir. A minha filha dirigia para mim, meu marido, na época, também dirigia. O carro dele, a gente tinha carro, então ele dirigia. Aí ficou assim, e eu nunca mais peguei no carro, porque eu tinha aquele complexo, que eu não tinha capacidade para dirigir. Mas com a CETLUEE, aí um dia eu tomei decisão, falei assim, eu tenho que dirigir, gente, porque eu tenho que ir em vários lugares fazer palestra, eu tenho que ajudar esse movimento, eu tenho que dirigir. Aí eu tomei decisão de entrar para a autoescola e fiz três vezes, eu não conseguia passar. Até que um dia, eu falei assim, isso é porque está gravado na minha mente que eu não sou capaz de dirigir. Ficou gravado que meu pai falou isso comigo. Aí eu perdoei meu pai, perdoei, e falei assim, eu vou conseguir. E, gente, eu consegui. O dia que eu tirei minha carteira foi um dia de felicidade. E aí eu dirijo para todo lado. Aí eu uso meu carro para a CETLUEE. Meu carro é para a CETLUEE. E para a gente sair aqui, passear e tal, tal. mas foi essa coisa aqui. Foi Deus da CETLUEE que me tirou aquele complexo que eu não servia para dirigir. E isso me ajudou muito no meu trabalho com a CETLUEE. Me ajuda até hoje, né? Eu vou para a regional, volto de carro, quando eu tenho que ir para algum lugar, as pessoas vão no meu carro. É muito bom, é maravilhoso, maravilhoso. Foi uma grande graça também que eu recebi da CETLUEE. Ô, Glaida, abençoado o dia que a tua mãe te levou para a CETLUEE, hein? Abençoado. Foi a minha salvação. Salvou a minha vida porque hoje eu acho que nem estaria aqui ou talvez estivesse num lugar muito triste. Porque o que tinham colocado para mim que eu era uma pessoa assim que não tinha grandes futuros mais. E era considerada uma das netas mais inteligentes da minha família. Porque a minha família, na minha cidadezinha lá, era considerada uma família assim de nome. Uma família importante. Ele já teve prefeitos. Meu avô era chefe político muito assim respeitado na época, que ele era um homem maravilhoso. Então, era uma família muito respeitada, muito. E eu, aconteceu um disco comigo. E era uma coisa triste, mas muito triste. Depois eu vim a entender por que que eu estava assim. Era reflexo de uma criança, de crianças abortadas que teve na minha família. Crianças abortadas. O Gleides, você esteve na casa de uma pessoa, participando de uma reunião de vizinhança. Foi lá que você ouviu que a doença não existe, que o pecado não existe, por exemplo, a morte não existe. que nesse dia tudo mudou na sua cabeça, na sua convicção, na sua fé, ok? Só que essa reunião não era semanal. Dependia de quando a pessoa vinha do Rio de Janeiro para Dores das Flores para fazer a reunião. E como que a senhora viveu esse período entre a primeira reunião e a demora para ter a nova reunião? Ah, eu assim, eu ia lá na casa dessa minha amiga, porque a esposa dele morava lá, em Dores de Campos, que ela chamava Lili. Eu ia lá, tudo que ele deixava lá para ler, revistas, revistas em acendedor, algum livro, eu pegava com ela e lia. Eu ficava louca para poder conhecer mais da filosofia, que é uma filosofia que muda a vida da gente, que transforma. Eu falei, isso aqui é tudo na minha vida, não existe nada além disso, nada, nada mais, nada. Aí eu ia atrás e quando ele chegava, ela falava com ele, traz livros que a Gleitos quer ver, quer livros. Aí ele ia trazendo, e eu ia lendo, depois a gente procurou um pessoal de São João del Rei, que era uma, até era um pessoal aqui que morava em São Paulo. Ela chamava-se Milca, ela já foi até preletora em São José dos Campos, e ela vinha em São João del Rei porque a vida dela também se transformou, ela queria implantar a filosofia da Seixão Noê na cidade de São João del Rei, que era colada com a minha cidade chamada Dores de Campos. Então, eles foram em Dores de Campos, ficaram sabendo que eu conhecia a Seixão Noê, que tinha uma pessoa lá chamada Gleides, aí chegaram para mim e me chamaram lá na casa desse Dendoim e falaram comigo, você quer nos ajudar a implantar a Seixão Noê em São João del Rei? Falei, a hora que vocês quiserem, estou aqui. E aí eles vinham de São José dos Campos, eu ia com eles para São João del Rei, fazia reunião, visitava pessoas, falava do meu relato, contava o que aconteceu comigo, a transformação, a beleza da minha vida, tudo maravilhoso. Aí eles, o que eles faziam? Fazia aquelas reuniões de vizinhança, a Milka com o esposo dela, mas só ela que era assim, ele nunca foi nem divulgador, nem nada, mas ela era divulgadora e se tornou criatura lá em São José dos Campos. Aí eu ajudava e ela também, aí nós íamos em Dores de Campos, fazia coisa lá, fazia em São João del Rei, e implantamos nesses dois lugares. Entendeu? Foi assim que começou São João del Rei também. Que maravilhoso. Que é uma faça regional. A cidade da senhora é Dores do Campo. De Campo. De Campo. Ah, o preitor que falou é Dores das Flores, é Dores de Campo. Mas seria... Ou seria melhor Flores do Campo, né? Tá certo. Mas olha que... Mas eu trabalhei muito lá na cidade de Dores de Campos, na escola, né? Nossa, muitos anos. Nossa, entrava naquela sala de aula, mas depois, quando eu vim para a gente de fora, era uma cidade pequena, o padre chamou esse outro rapaz que me ajudava, que era dentro do IN, na época, porque com ele que a gente vinha aqui em Ibiúna, ele trazia de carro, dirigia, né? e também já vinha muitas vezes de ônibus, né? Aí, o padre chamou e falou com ele que como eu mudei para a Rio de Fora, para ele acabar com aquilo ali, é cidade pequena, né? Era pequenininha, menos de 10 mil habitantes. Aí, ele pegou, vai para a nossa igreja, você vai ser isso, isso lá, hoje ele está na igreja católica. E ele, aí com isso, teve que fechar dores de campo, que o padre não deixou. Mas agora, a Cláudia vai voltar sentindo aí flores. Dores do campo. Dores do campo, flores do campo. Tá certo. Muito obrigada, viu? Nossa, que bênção, que bênção, minha senhora, sua alegria é espetacular. Sua alegria, muita alegria. Isso que me deu, assim, essa felicidade da minha vida, que até hoje, eu falo com Deus, ou o Senhor pode me usar de qualquer maneira. Porque eu devo a minha vida a Deus, a esse movimento. Eu devo a minha vida, eu devo tudo a esse movimento. Tudo, até a minha respiração. Tudo. Então, eu estou aqui que Deus quiser que Ele faça comigo. Estou aqui. As ordens de Deus. Até o último momento da minha vida. Obrigado, Gladys. Fiquei muito feliz de ouvir a senhora, sua fé, convicção, e a transformação maravilhosa que ocorreu na tua vida e dos seus filhos também, né? Que maravilha. Obrigado por tudo, viu? Muito obrigado. Obrigado, Velo. Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado a todos, viu? Muito obrigado os que acompanham sempre a jornada da vida. Muito obrigado. e fica aí também um pedido da nossa parte para que vocês incentivem as pessoas a participarem das reuniões da Seiiti Onoyer. Quando a Graeme disse que ela foi para Ibiúna, Ibiúna é onde fica a academia da Seiiti Onoyer, a academia de treinamento espiritual da Seiiti Onoyer, que fica no município de Ibiúna, aqui no estado de São Paulo. Também nós temos lá agora, novamente, seminários, porque ficou um tempo parado, mas agora já voltamos novamente, então é uma chance de você também ir até nesse município onde tem a academia de treinamento espiritual da Seiiti Onoyer. Mas, além disso também, por favor, compartilhe aí o link do programa de hoje para que mais e mais pessoas tenham essa convicção que a Graeme tem de que a morte não existe, a doença não existe, o pecado não existe, a pobreza não existe. E quando a pessoa conscientiza dessa verdade, a vida dela muda como mudou a da Gleits. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e até a próxima Jornada da Vida. Muito obrigado. Por que muitas vezes em nossa vida oramos, mas parece que nossas orações não se concretizam? É preciso olhar para dentro de nós, fazermos uma reflexão, entendermos as razões disso e orar corretamente a ponto de obter as graças. se houver situações de conflito em nosso subconsciente, as orações surtirão pouco efeito. Você sabia que existem alguns requisitos para concretizar a oração? E também posturas que anulam o poder da oração? Eis a sua chance de aprender em definitivo a concretizar tudo aquilo que mentaliza. vem aí o seminário de orações promovido pela Seichonoye do Brasil. Será nos dias 21 a 23 de outubro na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, São Paulo, tendo como orientadores o preletor em grau master Junji Miaura, preletor em grau master Milton Kazoo Norimatsu, preletora em grau master Cleusa de Jesus Anatta, e como convidada a aspirante a preletora da sede internacional Lilian Suzy Baffi Norimatsu. Para mais informações entre em contato pelo e-mail seminarios.sni.org.br ou através do WhatsApp 11 5014-2217. Esperamos por você. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto